Ei, rica é do complexo, tu apenta, tu apenta, tu apenta, tu apenta, o jeito que eu vim, e o droga eles sabem de mim É o bonde do juramento, só castiga apertadinha, só castiga apertadinha, só castiga apertadinha, só castiga apertadinha Na chequinha, na chequinha, na chequinha, na chequinha Eu vou voar pra todas as meninas, que tá sem calcinha, tá no vale hoje, bebendo ali Eu vou voar pra todas as meninas, que tá sem calcinha, só castiga apertadinha, só castiga apertadinha, só castiga apertadinha, só castiga apertadinha Música Que que é do complexo pra perto, pra perto, cheio de pina Que obra eles sabem disso, que quina Eu sou fã, eu sou jogador de pina, fica sem calcinha Tá no rodo e hoje, bebendo a linha Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Ô xeiraquinha, vem cá vem, ô xeiraquinha Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem 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 E isso é um completo papel, papel DJ Curvina E o pior é que eles sabem disso